Se tu se cagar numa calça de moletom e prender a barra do pé, tá ligado? Tu vai ficar com um puta bundão e umas coxas gostosas. Fazer até ir a dica. Caralho, mas o cara vai ter que se cagar. O cara que ia cagar tudo isso, ele ia entupir o vaso. Pô, e mais? A merda começou a encostar na ponta do cabelo. Eu ia estar sentado na ponta do cabelo, ele ainda vai estar subindo pelo vaso. Pô, mas se não... Faz sentido o cara dar uma cagada desse tamanho, como é que vai caber tanto cocô no cara? Oh, mano, deve ter alguém que fica se cagando no mesmo short. E é isso, é a vida dele. Deve ter alguém que fica se cagando no mesmo short.